Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo sobre eletrônica na prática e hoje a gente vai conversar com o professor Antenor, que já trabalha há muito tempo na área de eletrônica de potência aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Eu sou Bruno Mazieiro, professor também da Faculdade de Engenharia da Unicamp. Bom, a gente tem falado já há algum tempo no nosso curso sobre o uso de transistores para amplificação e lógica digital e existe uma outra área muito importante que é essa área da eletrônica de potência. Então é por isso que eu convidei o professor Antenor para falar para a gente um pouco mais sobre essa área para dar uma contextualização desse assunto. E antes da gente entrar na eletrônica de potência provavelmente dita, eu queria perguntar para o professor, pedir para o professor Antenor contar para a gente como que é que tudo começou, como que nasceu esse interesse por eletrônica e como você chegou aí na eletrônica de potência. Bom, olá a todos, obrigado Bruno pelo convite para poder falar um pouco aqui da eletrônica de potência e da minha experiência nessa área. Eu estive olhando os vídeos anteriores aí, que vocês prepararam para essa disciplina, e a história não é muito diferente. Acho que o que nos leva a nos tornar engenheiros, alguns eletricistas, outros mecânicos, outros químicos, seja o que for, é essa curiosidade de saber como as coisas funcionam ou não funcionam, como elas ficam de pé ou às vezes caem, entender um pouco essa maneira que a gente tem de transformar o mundo, porque o que a gente faz com engenharia é uma tentativa de domar as forças da natureza, de construir o mundo de uma maneira um pouco diferente. Então eu ali, acredito em torno de 10, 12 anos, comecei a me interessar por isso, e dado esse interesse, eu ganhei em algum Natal um presente que era um kit que se chamava Engenheiro Eletrônico da Philips, então que vinha ali com componentes, com circuitos, era um protoboard paleolítico, porque era uma placa de Duratex com alguns pininhos com mola que a gente ficava encaixando os componentes ali, e aí fazia alguns circuitos básicos, mas coisas muito legais, fazia um sintetizador de notas musicais ali com um tecladinho, fazia um transmissor AM, um receptor AM, um pisca-pisca, coisas básicas, foi me interessando por aquilo, e quando terminei a... Mas só os seus pais te presentearam com isso daí, porque você já andava abrindo os dispositivos da casa? É, não, o desmontar é sempre muito fácil, o montar é muito mais complicado e muito menos legal também, tá certo? Exato. Então, já tinha desmontado o relógio, é um inferno, você desmonta o relógio, você nunca mais monta o relógio, não tem um sócio especialista mesmo, né? Com muita ferramenta certa. Mas tinha, quer dizer, aquele mundo ainda, eu estou falando, eu nasci em 1960, estou falando do começo da década de 70, né, as coisas, o que que tinha de eletrônico numa casa? A televisão e o rádio, única coisa eletrônica, as únicas coisas eletrônica, a válvula, praticamente tudo, mas o rádio e a pilha já era all transistor, saía assim, né, na marca do rádio, dizendo que ele já era de transistor. E aí comecei, né, me interessar, é claro, quando você abriu uma televisão, uma válvula, você via tudo, porque é tudo muito claro o que é cada coisa. Quando você abre uma coisa compacta, você não enxerga nada, né, porque as coisas, hoje em dia, né, muito mais ainda, porque está tudo embutido. Mas vem do meu interesse, meu pai se sensibilizou com aquilo, eu não pedi, foi uma iniciativa dele, ganhei esse presente e fiquei muito feliz e brinquei muito com aquilo. Quando terminei o que na época se chamava o primeiro grau, né, oitava série, fui, decidi fazer curso técnico, né, fui, entrei para uma escola técnica, um curso de eletrônica, quem for do ABC aí conhece, escola técnica Lauro Gomes, em São Bernardo. Fiz ali o curso técnico, gostei muito da área de eletrônica, aprendi, uma época boa da vida, né, a gente está ali entre os 15 e os 17, é uma fase muito boa. Terminei o curso, fui trabalhar numa empresa, a Elebra, né, uma empresa importante na época. Oi? A Elebra fazia equipamentos para telecomunicações. Ela tinha alguns projetos junto com a Telebrasa, então ela foi um dos suportes para o início das comunicações digitais no Brasil. O CPQD da Telebrasa, aí do lado da Unicamp, desenvolvia projetos junto com a equipe da Unicamp, né, e repassava. A Elebra era um dos braços industriais que pegava aquele protótipo e ia transformar num produto industrial comercial. E muita gente aí do DECOM trabalhou nisso, o Iuso trabalhou nesse projeto ainda, né, que era coordenado pelo professor Regi, aposentado. Bom, e fui trabalhar... Isso, é muito interessante essa história aí. E, bom, fui trabalhar lá como técnico, né, e ali eu comecei a trabalhar, era uma fonte, porque o sistema de telefonia trabalha em 48 volts, né, analógica, telefonia analógica. Para conseguir enlaces maiores, conseguir uma distância maior, precisava subir essa tensão, né. E aí o circuito que eu trabalhava fazia isso. Ele pegava essa tensão, aumentava para alimentar a rede, para conseguir fazer uma ligação numa distância maior, né. Bom, trabalhei um ano disso, a empresa, a Elebra, tinha muitos projetos junto com a Unicamp. Quando eu passei no vestibular, aí eu falei, não, vou, eu vou para a Unicamp, porque estando lá é possível que eu consiga continuar a trabalhar nessa área, né, nos projetos e tudo mais. Aí fiz o vestibular, eu morava ali em Santo André na época, mas passei e vim para a Unicamp. Comecei o curso, não consegui me encaixar nos projetos da Unicamp nessa área, mas toquei o curso. Mas no terceiro ano, quando eu estava fazendo a disciplina que na época se chamava eletrônica industrial, um professor que não está mais na faculdade, Júlio César Moreira, ele perguntou, tem alguém que tem curso técnico, nós estamos começando um projeto na área de veículos elétricos, né. Veja, isso era em 1980, 81, 81, e a gente estava saindo da segunda crise do petróleo, né, que tinha sido em 79, então tinha todo um interesse por veículos elétricos, né. Bom, Júlio me convidou, eu tinha um pouco de experiência em área mais ou menos próxima ali, e aí comecei a trabalhar, né, como na iniciação científica, né, nesses projetos ali, inicialmente com o Júlio, com o Botura, né, que é nosso professor ainda aposentado, mas continua trabalhando um pouco na faculdade, fazendo algumas atividades ali. E aí eu fui, de fato, me direcionando para essa área de eletrônica de potência, primeiro para aplicações em veículos elétricos mesmo, né. Então, tem até um vídeo na internet, vocês procurarem veículo elétrico Unicamp, em 1983, alguma coisa assim. A Kombi, né. A Kombi, a Kombi, a famosa Kombi, né. Então, o circuito eletrônico que fez o acionamento daquele motor, que era um motor corrente contínua, fui eu, fui eu que fiz. Ou seja, você estava bem à frente do Elon Musk, até chegar ao... É, mais ou menos, mais ou menos. A gente era um pouco, era paleolítico, entende? A gente olha hoje, né, aqui eu estou falando de quase 40 anos atrás ali, né, não tinha transistor de potência ainda, né. A gente fazia tudo com tiristores, né. O tiristor é o avô dos componentes de potência, nas semicondutores de potência. Ele já vem desde os anos 60. Eu acho que os alunos ainda não ouviram falar de tiristor. Você puder explicar rapidinho o que é o tiristor? O tiristor é um dispositivo criado ali em 1964 pela GE. A GE deu o nome para ele de SCR, né, retificador controlado de silício, que é uma marca da GE. Depois os concorrentes que não podiam usar a sigla SCR, usaram o tiristor em analogia a uma válvula que existia, que existe ainda, que é a Tairatron. E tem um funcionamento parecido, é um funcionamento bistável. Ela bloqueia tensão e corrente, e aí você dá um sinal de comando, num terminal ali de, que chama de gate, e ela entra em condução. E fica em condução. E desliga quando a corrente vai para zero. Ela desliga sozinha. Você não consegue comandar o desligamento dela. Você comanda a hora que liga, e o desligamento é quando a corrente vai para zero, e ela deixa de conduzir, e espera o próximo pulso para ligar de novo. Então, era um componente bom para ser usado em corrente alternada. Porque em corrente alternada, uma hora a tensão vai para zero, a corrente vai para zero, ele desliga. E continua sendo usado até hoje. Então, para quem já foi, ou eventualmente vai, ainda é uma coisa que vale a pena, esses sistemas de transmissão em corrente contínua, como a gente recebe energia de Itaipu, do lado paraguaio, e vem para o Brasil, ela vem em corrente contínua. Porque o Brasil é 60 Hz, o Paraguai é 50 Hz, não tem como juntar diretamente uma coisa com a outra. Então, pega toda a energia que a gente compra do Paraguai, transforma em corrente contínua, transmita em corrente contínua, e quando chega no Brasil, inverte para virar alternada de novo, mais de 60 Hz. Então, continua usando, tem algumas aplicações muito importantes, mas tem essa limitação. Principalmente o quê? Eu não consigo usar um tiristor quando a fonte já está em corrente contínua, porque aí a corrente não vai para zero e ele não desliga nunca, então não serve para nada. Exato. O que aconteceu na década de 70, do século passado, quando a gente começa a falar século passado, que a gente está velho mesmo, não tem jeito, mas eu passei por isso. A gente nasceu no fim do século. Isso, para não dizer milênio passado, que aí fica pior ainda. O que aconteceu ali nos anos 70, mais ou menos, é que a computação, os computadores, que ainda não eram computador pessoal, eram grandes computadores, que a gente chama de mainframes, os grandes computadores corporativos, começaram a consumir mais potência. que tinha mais processadores, mais coisas fazendo conta, não sei o quê, a demanda de eletricidade foi ficando maior. E as fontes tradicionais, com transformadores, diodos, filtros indutivos e capacidades, começaram a ficar muito grandes, inviável, ficava maior do que o computador em si. E aí o pessoal começou a buscar maneiras de reduzir o tamanho das fontes, e ter fontes mais eficientes, que gastassem menos energia para fazer, para tirar a energia da rede, e converter em corrente contínua, na tensão adequada ali para os processadores. E aí a opção, como regra geral, é o seguinte, se você quer diminuir o tamanho de um transformador, ou de um indutor, ou de um capacitor, você sobe a frequência. Porque para ter o mesmo efeito de filtragem, quanto maior a frequência, menor a indutância, menor a capacitância que você precisa. As fontes vão ficando mais compactas. Mas para subir a frequência, eu precisava ter alguma coisa que eu fosse capaz de ligar e desligar na velocidade que eu quisesse. Aí entra o transistor. Porque o transistor a gente comanda para ligar e desligar. Então nas aplicações de potência, de eletrônio de potência, o transistor nunca, salvo aplicações muito particulares, mas ele nunca trabalha na região ativa, ele trabalha como chave. Ligado na máxima condução que ele pode, para ter uma queda de tensão muito pequena, ou desligado, com corrente zero, suportando a tensão que o circuito impuser para ele. O problema é que... Ele está na região oposta do amplificador. Isso, exatamente. Isso é um ponto importante. A gente quer estar nas pontas. O problema é que para ir de um lugar para o outro, ele atravessa a região ativa. E aí esse é o problema. E aí ele está gastando, consumindo energia. Exatamente. Quando ele tem tensão zero ou corrente zero, potência zero. Agora, quando ele está atravessando a região ativa, aí ele dissipa potência. Então, nas aplicações de eletromo e potência, a transição do ligado para o desligado tem que ser muito rápida. Quanto mais rápida, melhor. Os primeiros transistores de potência eram bipolares, que era o que tinha, década de 70. E faziam essa transição em alguns microsegundos. Isso é uma eternidade. Certo? Você ir do ligado para o desligado em um, dois microsegundos é muito tempo. E consome muito. Isso. Porque é isso. Você está levando esse tempo, aí você tem uma tensão ali em torno de algumas centenas de volts, dezenas de amperes, você tem picos de potência ali de quilovolts, de quilowatts. Quilowatts. Está certo? E aí você gasta ali alguns microsegundos nisso, é muita energia. Aquilo aquece demais. Então, isso limita a sua aplicação. Mas era o que tinha e era o que a gente usava. Nos anos 80, com o desenvolvimento da tecnologia MOS, aplicada nos transistos de efeito de campo, o MOSFET, se conseguiu essa transição muito mais rápida. Então, aí tem uma mudança que vai saindo do transistor bipolar e vai para o transistor MOSFET. Porque é mais rápido. bom, e outra coisa é muito fácil de comandar. O transito bipolar você tem que ajustar a corrente de base, você tem, por outras razões, evitar a saturação, porque na saturação ele fica com um atraso muito grande para desligar. Tudo isso vocês vão ver em eletrônica de potência daqui a pouco. mas o MOSFET era muito mais rápido e muito bom para baixa tensão. Se vocês pensarem na casa de vocês aí, hoje quase toda a carga, tirando chuveiro, tirando coisa de aquecimento, um grill ou qualquer coisa assim, todo o resto é eletrônico. Eu falei, quando eu era criança só tinha a televisão e o rádio. Hoje em dia você tem micro-ondas, você tem computador, toda a iluminação eletrônica, seja com lâmpada LED, seja com fluorescente compacta. A geladeira já está virando eletrônica, a máquina de lavar roupa, o ar condicionado, todos esses inverter que tem para lá e para cá, tem uma eletrônica ali dentro, comandando um motor. Controlando um motor. Controlando um motor. Então, hoje em dia, tirando as cargas de aquecimento, que são resistência de ponto, micro-ondas não, micro-ondas é eletrônico também, todo o resto é eletrônico. E todas as cargas eletrônicas, todas, operam a partir de corrente contínua. Todas as fontes que tem aí no computador é em corrente contínua. Mas o que chega para a gente é corrente alternada. Então, tem uma parte, tem um conversor que vai fazer esse ajuste. E é aí que trabalha eletrônica de potência. é pegando a energia da fonte, seja ela o que for, pode ser a tomada que me dá corrente alternada, mas pode ser a bateria que está dentro aqui do meu notebook. Tem uma bateria aqui. Se eu tirar o plugue da tomada, ele continua funcionando. Mas aqui dentro tem um monte de fontes aqui. Porque para eu, para a minha tela aqui, eu preciso de um certo nível de tensão. Para a iluminação da tela, outro nível de tensão. Para o processador, possivelmente 1.7 ou 1.1 volt. Para comandar o teclado aqui, essa interface, possivelmente vou ter uma fonte de 5 ou de 12 volts. Então, internamente, aqui tem vários conversores que estão pegando atenção. Porque às vezes vem da rede, mas aí está na caixinha da alimentação. Entra na bateria, virou possivelmente 9 volts. E desses 9 volts, eu vou subir a tensão para fazer o comando do meu display, da minha tela, ou vou abaixar para alimentar a minha eletrônica. E cada um desse circuito tem lá o seu conversor. Esse é onde trabalha a eletrônica de potência. Uma curiosidade, será que um dia a gente vai migrar para uma distribuição DC? Ou você acha que as vantagens de subir a atenção não compensa? Acho que a gente vai ter distribuição DC interna aos edifícios. Acho que não vai ser na rua, por exemplo. Mas dentro de uma casa, dentro de um edifício comercial, acho que sim. Porque as cargas já estão em DC. Na verdade, a gente vai eliminar um monte de conversor que está no meio do caminho aí. A dificuldade ainda do DC, mas que se resolve eletronicamente também, é a questão do arco elétrico. Porque quando você aperta o botão do interruptor, eventualmente, dependendo da qualidade do plástico que tem ali, você vê uma faisquinha ali na hora que você está desligando. Porque sempre há. Se você está abrindo uma corrente que não é zero e toda a conexão tem indutância, na hora que você abre, pula um arco. Isso é inevitável. Mas como a corrente é alternada, acabou aquela energia, acabou. Na corrente contínua, não. Se você abrir o arco, o arco se sustenta. Pode sustentar. E isso é um problemão. É um problema de interferência eletromagnética, que irradia ruído para tudo quanto é lado. É um problema de proteção para o usuário e tudo mais. Ou seja, não vai dar para usar a chave mecânica como interruptor. Você vai ter que ter uma chave eletrônica. Vamos ter que ter transistor aí no meio. Transistor aí, exatamente. Mas isso não é novidade. É só uma questão de custo. Eu orientei há pouco tempo um doutorado junto com o pessoal do CTI, que é um projeto da rede de alimentação. Na verdade, é da chave de proteção contra curto-circuito instalada em satélite, no satélite brasileiro, no projeto junto com a China, o pessoal do INPE. Então, é fazer exatamente um projeto de um interruptor com proteção de sobrecorrente. Ele é um misto de interruptor e fusível. E o que tem o elemento de potência é um transistor mosfete. Ele fica monitorando tensão e corrente e controla a abertura quando precisa, quando tem sobrecorrente. Ele faz esse processo de abertura de maneira controlada para não ter faiscamento, obviamente, para proteger a carga e tudo mais. Panthenor, a gente está falando de transistores e aí você já mencionou, quando você estava contando a história, a evolução, que começamos no BJT, depois veio nos anos 80 os mosfetes e mudaram o contexto, por causa da velocidade. Como está hoje em dia? Continua-se usando os dois? Quando a gente usa um? Quando usa o outro? Ainda é importante conhecer BJT e mosfete? Isso. É importante saber alguma outra, conhecer algum outro tipo de transistor? Do ponto de vista da eletrônica de potência, o BJT, ele, como uso nas fontes de alimentação, quase não tem. O que a gente tem como dispositivo usado no hipotente? O mosfete, na baixa tensão, ele é fenomenal, não tem chaves, todas essas fontes dentro de um computador são todas com mosfetes, porque eles têm, quando ele está conduzindo, ele tem uma queda de tensão muito pequena, porque ele não tem junção dentro dele conduzindo corrente, não tem corrente atravessando junção dentro de um mosfete. Então, você consegue quedas de tensão muito pequenas. Então, essas fontes embarcadas dentro de qualquer coisa que opere em baixa tensão, isso vale dentro de um veículo elétrico, dentro de um veículo qualquer, toda a eletrônica embarcada ali, vale em qualquer equipamento por teto, tudo com mosfete. agora, e quando vai para a tensão alta? Quando eu preciso acionar um motor na minha geladeira, na máquina de lavar roupa, no ar-condicionado, ali eu tenho que trabalhar com 300 volts, 400 volts, aí o mosfete não é bom, porque ele tem uma queda, para fazer um mosfete de alta tensão, se vocês olharem na estrutura, ele vai ter uma região ali, região de deriva, que é aquela que tem, que vai operar reversamente polarizada para bloquear a tensão, ela tem que ficar muito longa, para poder suportar a tensão elevada, para poder suportar um campo elétrico grande, a gente tem que baixar a dopagem, então essas coisas, dopagem, portador majoritário, minoritário, são muito importantes para a eletrônica de potência, para entender o que limita os dispositivos, o que eu posso fazer com um, o que eu não posso, né? Então, o mosfete em alta tensão é muito complicado, porque ele tem uma queda de tensão muito grande, vamos dizer, um mosfete para um kilovolt, vai ter uma resistência entre dreno e source da ordem de um ohm, então veja, se passar 10 amperes, já me cai 10 volts, é muita coisa, dissipa 100 watts, é muita coisa, um dispositivo desse tamanho, né? Bom, o que aconteceu, então, ali nos anos 90, né? O pessoal percebeu, o mosfete para alta tensão é complicado, mas é muito fácil de comandar, é muito rápido, a gente liga e desliga com muita facilidade, né? Porque é simplesmente carregar e descarregar uma capacitância, né? Que é a capacitância de gate, é muito fácil fazer. E que é uma capacitância pequena e, portanto, rápida, né? Isso, pequena e instável, né? Porque ela não muda, né? Varia pouquíssimo, diferente de outras capacitâncias ali, que variam muito com a tensão, né? A capacitância de gate é praticamente constante com a tensão. Foi aí, então, na virada dos anos 80 para os anos 90, que apareceu o IGBT, que é o transistor bipolar com gate isolado, né? Então, ele volta a ser um dispositivo bipolar, né? Mas montado em cima da estrutura de um mosfete. Essencialmente, o que ele faz? Ele pega um mosfete, né? E no mosfete, canal N, que é o que a gente usa para potência, porque eles são mais rápidos do que os de canal P. Mobilidade do elétron é maior do que a da lacuna, então ele é mais rápido e velocidade é fundamental para a gente. O IGBT, ele simplesmente adiciona uma nova camada P depois da camada de deriva. E ele cria, então, uma nova junção PN, que no mosfete não tem. E essa junção, quando o dispositivo transito começa a conduzir, essa região PN injeta um monte de portadores para a região N, que é a região de deriva do mosfete, que é a que suporta a tensão reversa. E aí, a mobilidade aumenta, a condutividade aumenta, né? Porque tem muito mais portador chegando ali, a queda de tensão fica muito menor. Então, a gente consegue ter um dispositivo que é o IGBT com toda a facilidade de comando idêntica do mosfete, mas que consegue ter uma queda de tensão muito menor nos dispositivos de tensão mais alta. O que a gente perde é que ele volta a ser um dispositivo com portador, com carga, conduzida por lacunas e por elétrons. volta a ser bipolar. Isso faz com que ele seja um pouquinho mais lento. Mais lento, né? Então, ele não consegue ser tão rápido como o mosfete, mas nas aplicações de potência mais elevada, e aqui eu estou falando de na faixa de quilowatts para cima, ele é imbatível. Então, eu diria, nas aplicações em baixa tensão é mosfete. Nas aplicações de tensão mais elevada é o IGBT. E o bipolar é aplicações de custo mínimo. O bipolar de potência ele ainda é muito barato. Então, quando você tem que fazer um produto de consumo em que o desempenho não tem que ser grande coisa, as normas não são muito exigentes, você não tem uma limitação muito grande de espaço, o bipolar é uma opção razoável porque tem um custo muito baixo. mais ou menos você quer um custo muito pequeno, isso é o seu fator dominante, você vai para o bipolar e se conforma com aquilo que ele te permite fazer. Se é uma tensão, se é uma aplicação embarcada e, portanto, a questão da densidade de potência, tudo tem que ser muito pequeno, você vai para o mosfete. E em tensões mais elevadas, principalmente aplicações industriais, acionamento de motores, que é metade da energia elétrica do mundo é consumida no acionamento de motores. No acionamento. É muito acionamento de motores. É muita potência, está certo? Então, ali é o mundo do IGBT. E eu estou falando tudo isso aqui de silício, porque aí a gente tem uma nova fronteira que são novos materiais, que está abrindo outras perspectivas. A gente começa a ver o futuro aí, né? Isso. Silício hoje domina 99,9% das... Talvez 99, não sei, depende como a gente faz as contas, mas é isso. A gente faz praticamente tudo com dispositivos de silício, né? Mas tem algumas coisas que é muito difícil. Silício não dá para você trabalhar em temperatura muito alta, né? Porque ele perde a capacidade de bloquear a tensão, né? Porque a corrente ali, a formação de portadores livres ali para o efeito térmico cresce muito rapidamente. Então, se você tem aplicações de temperatura muito alta, é muito complicado o silício. E quem que a gente tem usado? Tem usado esses novos materiais, carbeto de silício e nitreto de galho, principalmente. Aplicações de velocidade muito grande, né? Frequência muito alta. A gente tem ido para Asga, o arseneto de galho, são dispositivos muito usados em comunicação óptica, né? Mas eles são muito rápidos. Então, a gente tem alguns dispositivos de potência também de arseneto de galho. Então, novos materiais abrem novas fronteiras de aplicação. As perspectivas, né? Uma outra questão, voltando à história do carro, né? Como antes tudo começou, que você começou naquele projeto do carro e hoje a gente vê uma tendência, não no Brasil, mas fora do Brasil, carro elétrico está vindo muito forte, Europa quer banir carro a combustão. Onde entra a eletrônica nesse contexto de carros elétricos e esse novo contexto de carro, do mercado automotivo? Então, a eletrônica, ela está, desde os anos 80, mais ou menos, ela está cada vez mais presente, né? Se alguém pegar um velho Fusquinha, uma Brasília, aqueles carros... Não vai ter eletrônica nenhuma. Nenhuma, zero. Zero de eletrônica. Ela começa a entrar no carro na ignição eletrônica, ou seja, na substituição do platinado por um transistor. O que era o platinado? Você tem a vela, a vela tem que fazer uma faísca para explodir o combustível. Para produzir essa faísca, a gente tem que interromper uma corrente, é um indutor na bobina, passa a corrente e aí a gente interrompe a corrente. Quando interrompe a corrente, pula um arco. Falei do interruptor agora há pouco. Esse arco explode a gasolina. Isso era feito por uma chave eletromecânica, que era o platinado. Montado em cima ali do motor, girava junto com o motor, que tem que estar em sincronismo com o motor. A primeira eletrônica que entrou foi substituir o platinado por um transistor homosfete. Fim dos anos 70. Isso era a famosa injeção eletrônica? Não, isso é ignição eletrônica. Isso é ignição. Primeira coisa. Depois começa a entrar o controle da injeção, ou seja, controlar as bombas, a bomba de combustível, para injetar no momento certo, na quantidade certa, na pressão certa. E aí já passa a ter um microcontrolador dentro do motor. Então passa a ter um eletrônico, vai ficando mais complexo, porque ela tem que medir quando veio o controle de combustão, o sensor, a tal da sonda gama, para você controlar o tipo de como é que está a combustão, você olha o gás do escape, do escapamento. Aí você analisa o gás, então tem um sensor, para saber se o gás, se a combustão foi completa, se foi incompleta e tudo mais, para você ajustar as condições de injeção, aí é injeção eletrônica. Aí você consegue economizar combustível, fazer um controle mais perfeito desse processo. Então a eletrônica foi entrando, e cada vez mais, mas sempre nesse sistema supervisório do motor de combustão, continuamos queimando combustível fóssil para fazer isso. Quando começam, lá atrás, o problema de falta de petróleo nas crises de 73, 79, esse sobe e desce do petróleo, sempre aparecia, vamos para o carro elétrico, vamos para o carro elétrico, e por que nunca fomos? Porque bateria continua sendo um estorvo, continua sendo um grande problema, ainda é. tanto que vocês veem, tudo que se discute aí de veículo elétrico é se a bateria tem autonomia ou não, se ela tem condições seguras de operação ou não, a gente está girando em torno da bateria ainda, e é ela que nos limita. Aí é uma nova entrevista com o Hudson, né? Isso. Porque a parte do acionamento elétrico, não há dúvida que é muito melhor fazer a tração, usando um motor elétrico, se alguém já teve a oportunidade de dirigir um carro elétrico, é uma delícia, se não tiver, vou fazer o merchandise do meu ex-aluno ali, aquele drive, aqueles cartes elétricos que eram do Shopping Dom Pedro, acho que agora foram para o Guatemi, nem sei, acho que não está funcionando, está tudo fechado nesse momento. É uma delícia dirigir um carro elétrico. Ele responde imediatamente, ele é silencioso, um torque constante. Para quem gosta de dirigir, é muito gostoso. O problema está na bateria. Mas o acionamento, o motor, vai ser um motor de tecnologia mais nova, possivelmente, um motor de imã permanente, quase certamente. Então tem um desenvolvimento na área de máquinas que é importante. Mas quem comanda esses motores modernos é sempre um conversor eletrônico de potência. Você pega um motor moderno desses, você não liga na tomada e ele não gira. Ele precisa de um conversor eletrônico para fazer o seu acionamento. Então, essa parte, eu diria, claro que ela sempre tem o que melhorar, mas essa parte está muito resolvida. Do ponto de vista dos veículos elétricos, a gente ainda está limitado à questão da bateria. Porque a gente já usa veículo elétrico desde o começo, desde o fim do século passado, com bonde elétrico. Se a gente for ali no Taquarau, tem um bondinho que circula ali e ele é elétrico. Os trens, os metrôs metropolitanos são elétricos. E mesmo um trem com locomotiva diesel, a tração é elétrica. A locomotiva é diesel elétrica. Ela é gerador, né? Isso. Você tem uma máquina diesel para gerar eletricidade, mas quem faz a tração mesmo é o motor elétrico. A gente ganha. Isso é um veículo híbrido. Você tem uma geração de eletricidade usando combustível fóssil, produz eletricidade no ponto ótimo desse motor, não tem que ficar variando velocidade. Então, você ganha em rendimento e faz a tração elétrica. E isso está indo agora, isso já está nos navios, submarinos todos são com tração elétrica, com propulsão elétrica, não vai se falar em tração. Nuclear, no caso. Isso, fazer nuclear, mas às vezes mesmo com diesel, mas a propulsão elétrica, porque é muito mais eficiente. E está indo para os aviões. Então, a eletricidade embarcada, num 787, por exemplo, a gente tem dois megawatts instalados. Tem um megawatt de geração, na verdade, são dois geradores em cada turbina. Porque tem toda uma migração do que era consumido em potência hidráulica, mecânica, pneumática, para elétrica. Uma substituição desses equipamentos mecânicos e pneumáticos para equipamentos elétricos. Então, uma demanda crescente. Não a propulsão, porque um avião de grande porte não tem ainda, não tem uma fonte que nos dê energia elétrica direta suficiente ali. Mas, no ponto de vista das outras aplicações, com a densidade de... Sim. Então, bateria é um grande problema. Mas todo o sistema, essa coisa que a gente vê agora, fotovoltaico espalhado para lá e para cá, e que tem a ver com o veículo elétrico de alguma maneira, tudo, quer dizer, bateria e fotovoltaico é corrente contínua. E essa energia é toda jogada para a rede alternada. A gente não tem consumo direto em corrente contínua na casa da gente. Então, ali no meio tem um conversor eletrônico de potência que pega a corrente contínua do painel fotovoltaico, converte em corrente alternada e injeta na rede. E se tiver bateria, pode ser do carro elétrico, pode ser uma bateria estacionária, esse conversor, ele é bidirecional, porque a hora ele descarrega a bateria, a hora ele carrega a bateria. O fotovoltaico não precisa, ele só joga energia para dentro da rede. Mas o da bateria, ele é bidirecional, vai e volta. E é o mesmo conversor que está ali no meio. Aí a gente já começa a entrar em smart grids, né? Isso. Toda essa parte de smart grids, geração distribuída em geral, seja a rede smart ou dump, passa por conversor eletrônico. E o que a gente faz na eletrônica de potência, a gente tem que tirar a energia da fonte de uma maneira que não prejudique a fonte, não prejudique os outros usuários ligados na mesma fonte e tem que entregar essa energia para a carga do jeito que a carga exige. Porque se a carga me pede 5 volts, eu não posso entregar 12 para ela. Eu tenho que atender a carga, com certeza, mas não posso prejudicar a fonte. Então a gente tem que sempre olhar para os dois lados. o que a carga me exige e o que a fonte me permite. E esse é o desafio que está aí no meio, que é a parte da eletrônica de potência. E a gente faz isso com controle. Nós estamos aqui nessa disciplina de eletrônica, está certo? Mas daqui a pouco vocês vão fazer princípios de controle, certo? E a gente precisa controlar essas coisas todas. Então aqueles controladores vão ter que ser aplicados, senão não funciona. Eu acho que eletrônica eletrônica é uma disciplina agregadora, né? Eu sempre falo isso, porque é aqui que você... Passa por aqui, tudo passa. Controle, sinais, física, materiais, né? Sim. Está tudo ali. É a hora que você junta tudo e a hora que os anos de estudo do curso de engenharia elétrica começam a fazer sentido, né? Eu falo para os alunos, que é depois que vocês fazem 500 circuitos, obviamente, mas depois que faz, né? O 1530, 1531, 1532, ou o que for, vocês estão começando a virar engenheiro. Vocês vão começar a enxergar o mundo de outra maneira, né? Tendo uma ideia do que que tem dentro das coisas, né? Isso é... Bom, quando a gente olha para... com esses olhos e se sente motivado, não sei o que, é que a gente está no lugar certo, né? Ou seja, se vocês, os estudantes, conseguirem olhar um equipamento e falar pô, que legal que tem aí dentro, vocês estão no curso certo. Se achar, pô, tudo isso é bobagem, talvez seja a hora de repensar o curso em que vocês estão. Mas vamos assumir que todos os nossos alunos estão lá porque realmente gostam, abriram várias coisas quando era... vários dispositivos quando era criança. Talvez... Não, é sempre tempo, hein? É sempre tempo. Talvez não conseguiram montar de volta, mas eles... Eu acho que todos estão ali com sangue nos olhos querendo entender todo esse contexto. Antenor, muitíssimo obrigado. Foi... Passou num instantinho. A conversa foi muito boa e tenho certeza que mais gente vai ficar bastante interessado com todo esse contexto que você apresentou para a gente. Eu que agradeço a oportunidade para que se deixar a gente fica horas e horas aqui falando e contando histórias. E espero em breve ver todos todos os nossos alunos aqui fazendo o E833, aqueles que tem no seu currículo, pessoal de elétrica e de engenharia física vão passar por lá certamente, mas os outros como opção de eletiva sempre está disponível ali para todo mundo. Deu para ver que tem aplicação e muito mais coisa do que a gente imagina. Legal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, nada, Bruno. Até mais.